Fallen e Imperial, finalmente campeões. E eu sei que o Fallen não foi campeão sozinho. O time também tem Cello, Jota, Vini, Boltz e o Pochizack. Mas o Fallen, rapaziada, merecia há muito tempo esse título de notoriedade pela Imperial. Seu último título importante aconteceu em maio de 2021, quando ainda jogava pela Liquid. Ou seja, fazem quase dois anos, hoje finalmente aconteceu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, rapaziada. Imperial, campeã, da Blast, Premiere, Spring, Showdown, 2023, Américas. Um torneio pequeno? Ok, mesmo assim, não foi tão fácil. A Imperial teve que passar por times como a Complexity, EG, e na final enfrentou a Pain, que pra chegar à final, ganhou da Liquid. Ou seja, não foi uma parada tão fácil assim. E o que aconteceu nessa final, vocês iriam assistir agora. Ó, Vini, hoje me mandaram uma mensagem que eu já vou falar. Consegue duas kills aqui já, o time da Imperial. Botou medo, velho, botou medo, ó. Tô estranho, tem jogador que já... Olha aí, olha a 5-7 aí. 3x2. Meu amigo! É, seco. Nossa, falei ainda. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Kidrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no Kidrop e preencher o formulário que tá na descrição, concorre a nada mais, nada menos, que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, essa mesmo, no Counter Strike 2. Uma nova era do CS, uma nova era para as skins, porém, o mesmo cupom de sempre. Kidrop.com segue a calda do cachorro. Kidrop.com Primeira, segunda kill, tem o Nex no Bomb, uma bala, Jota, 3 kills para ele, enquanto isso, a Pen Gaming vende Biguzeira, Nex, Skulls, Hardzão e Zepice. Brasil e Brasil, Brasil e Brasil, Brasil é bom demais, né? Brasil é bom demais. Brasil e Brasil e Storms tá de volta. Olha. E vão guardar, hein? Vão guardar, velho. Imperial aí, né? Pique da Imperial. É, o Heartzão. Um de HP, né? Um de HP. Ficou ali, vai sair o Jota, se pá, vai morrer. Vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer. Ah, caramba, o Heartzão morreu lá na biblioteca, mano. Um de HP, né? O mapa do inferno começou da melhor maneira possível para o Imperial. Eles conseguiram abrir 5x0. É, calma lá, calma lá. Já segurou o começo aí, alucinante do time da Imperial, velho. É um jogo aqui que, mano, eu não faço ideia quem vai ganhar. Eu ousei dizer que é 51% o PEN, 49% o Imperial, tá ligado, velho? Se eu tivesse que dar uma... É, sempre quando esses dois times se encontram aí, é jogo jogado e pegado, né? Mas hoje, no momento, eu sinto uma... O pré-jogo aí, uma... Favoritismo maior para o PEN, velho. Não é? Tá pelo 66-33, PEN. Quê? E 66-33? É, no sentido de a cada três séries, o PEN ganharia duas, o Imperial ganharia uma. Ah... Mas ainda assim, né, velho? Final é final, Brasil contra Brasil, é pegado. Zé vai guardar a W? A PEN reagiu, conseguiu fazer seis pontos, enquanto a Imperial já tinha oito. E assim foi o último round do primeiro half. Não, mas é verdade, o plano... O erro do plano é não contratar cinco WP logo de uma vez, velho. Não é? Direto é dois, três, cinco, ó. Que buceira. E aí, e aí o Ralph vai ficar oito a sete. Placar mais equilibrado possível, velho. Oito para um time, sete para outro time. Oito para um time, sete para um time. A Imperial ganhou o pistol, ganhou o forçado. Chegou no décimo terceiro ponto, com quatro pontos de vantagem da PEN. Mas aí o jogo começou a apertar. Eles até conseguiram o décimo quinto ponto. Ó, Vini. Hoje me mandaram uma mensagem que eu já vou falar. Consegue duas kills aqui já, o time da Imperial. Botou medo, velho. Botou medo, ó. Esse choque dá medo, velho. E tem 5-7. Isso aqui ficou estranho. Tem jogador que já... Olha aí. Olha 5-7 aí. 3x2. Meu amigo. É. Seco. Seco, sequinho. Se tem Brasil no server, tem eco seco perdido. Mas a partir daí, a PEN cresceu no jogo. E quando nem o Gauleis estava mais acreditando... É difícil... Nenhum Minion... É, 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 tipo isso, tipo isso, tipo isso, tipo isso, velho, tipo isso. É difícil fazer isso até contra a BOT, Tigrão. Então, ó, 16x0. 16x0. Nossa, e tirou as armas tudo aí do... Tinha aqui, hein, velho. Vamos proter, velho. Vamos proter. 15x14, a Imperial. Só com uma M4-1s ali na mão do Boltz. O que esperar desse round? Bem, é melhor ao invés de falar, eu mostrar pra vocês. 4 da Imperial aí no Bombeá, velho. E tá girando. C4 ainda tá lá no caminho de rato, ó. O Bigu pegou a C4, parece que tá caminhando pro Bombe B, que só tem o Boltalha. Aparentemente... Ah, já tá voltando o Bigu. Isso não é bom, velho. Isso não é bom pra Pain, velho. A Pain vai cair no stack, velho. Já vem uma smoke 33 segundos. Isso aqui deu ruim pra Pain, velho. Opa, vai voltando. Vai voltando. É esse duelo. É, ó. Nossa, será que o Boltz vai tomar? Ué, 20 segundos. O Bigu tá com a bomba parada no caminho do rato ainda. 16 segundos. Vai ser no drama. Vai ser no coração. Olha o... Mano, não tem como plantar. Pô, tem. Olha lá. Não tem. Acabou, acabou. Isso é Brasil, rapaziada. Isso é Brasil. Meu Deus. Dobrou o Boltz vivo com o tre... Poxa, esse defesa tá quebrando. Mas é F. Já foi o Jota. Nossa, essa Dual Beretta... A Fallen pegou a Dual Beretta. Mostrou claramente que ele não tem intimidade com a Dual Beretta, velho. Ficou lá da base, velho. Homem de carátero. Caralho, F. Parabéns, Fallen, por ter errado esses tiros aí. Mano, ele ficou da base de Dual Beretta, velho. É foda. A Dual Beretta é coladine. 1 a 0, velho. 1 a 0 pra Pen. A Mirage não começou fácil para o time da Imperial. A Pen abriu 5 a 0. Não tem kit. Já era pro Tcham. Demorou. Aqui é Zev. Muito bem jogado, velho. Mano, 1x3, velho. 1x3. Vem o hardzão. Veio seco ali, né? Eita, eita. Hardzão. Fallen. Nossa, o Skulls acabou matando o cego. Ele viu o Fallen antes de ficar cego. Tem o Lurker Biguzeira saindo do rato. A Pen Gaming bota a Imperial na roda, velho. E aí abriu. Bombe A é da Pen. C4 já tá vindo ali, né? Com o Zev. Biguzeira Skulls 5 a 0. Pegando fogo aí. A Pen Gaming embrasada. Mas logo a Imperial cresceu. Conseguiu equilibrar o jogo. Caramba, o Biguzeira deve ter falado. Acelera aí que aqui ferrou, né? Acelera aí que aqui... Caramba, hardzão. Totalmente cego, velho. Acelera aí que aqui é o Imperial 1, Pen 5. Acelera aí que aqui é o Imperial 1, Pen 5. Acelera aí que aqui é o Imperial 1, Pen 5. Vai pro terceiro. Quer dizer, vai pro quarto, né? O Zev ali parou a matança do Jota. E aí, Tchelo. Pô, a Imperial aqui, cara. Conseguiu quebrar o time da Pen. O Boltz não faz ideia do Zev. Olha lá. O Zev passou ali. Fallen. Boltz. Duas kills pra Imperial. Ah, se é eco. Se é eco tem Boltz, né, velho? Imperial 3. Pen Gaming 5. Boltz tá coladinho. Ó, o Jota tem que chamar pra ele. Nossa, olha a HE que ele deixou. Nossa. E ele sabe, né? O pessoal ficou meio que surdo na HE. Ele pôde correr e reposicionar. E aí vai guardar, velho. Acabou de segurar aí na base da Smoke. Na base aí das utilitárias. O time da Imperial fez um excelente uso aí. Gênio, né? Mesmo assim, a Pen saiu em vantagem no primeiro half. 8 a 7, mas de CT, de CT, rapaziada. Eu não vou falar. Assista. Baixas. Minha, pode esperar. A sua hora vai chegar. Caiu o hardzão. Tinha caído o Nex. Perda Imperial, seu 4. Aqui não vai ter muito o que fazer. Já vai ali, né? O Zev vai batendo em retirada. Tem os 3. Os 3 tem colete 1, né? Entrada. Bombe B. Boltalha. Ó, ele viu. Acabou que o Vini levou o hardzão. O Bolt saiu voando pelo bombe. Olha, A5-7. O strike faz. Fallen pegou talvez a kill do round. Era famas contra a MAC-10. O Fallen deu HS, a importância aí, né? Do colete 2. O Zev só tinha um colete 1. Mesma coisa do Biguzeira. Décimo oitavo round. Imperial 9, Pen 8. 10, Imperial 8, Pen. Agora vem armado full. Fallen não usa, né? O pulo do... A caída do golpes, né? Fallen. Ele usa bala. Tem Molotov na caixa do Boltz aí. Pra cima do Zev. Biguzeira. Ele tinha ali a flash, né? Mas o Cello aparentemente não tava cego. Vai entrando sim o jogador. C4 vai sendo plantada, Nex. Olha o Fallen. Olha o Fallen. Já foi o hardzão também. É só o Zev? Ai, ai, ai. Zev, vem. 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 Já fechou. É. Azedou que vem aqui. Azedou. 11x8, rapaziada. Nossa, travou. O Vini travou, né? Vim que o Vini não sabe onde ele tá, ó. Ele não... O Cello consegue aqui, ó. O Vini vai só esperar a smoke passar. Como ele não sabe onde tá, lógico que sabe onde tá. Já marca ali a opção. 5x2. Toma. Não tomou. É só o excuse. E aí, caramba, é embrasado. O jogo tava 8x7, virou, né? Esse cara que me oferece esse pezinho. Ele quer me ajudar, mas ele sempre me atrapalha. Vai ter mais um Efter aí, ó. 5x5, velho. Olha aí, ó. A Soft. Nossa. Aí. Cuidado, Zef. Olha o barulho. Olha o Cello. Um trator, né? O Cello, quando ele entra nesse modo trator, velho. Caralho. Olha lá. Trator adulto, velho. Será que ele vai picar? Olha o Fallen. Olha o Fallen. É, ele vai picar em cima da smoke dele ali ainda, ó. Olha o Fallen. Mano, isso daí é a pior coisa do mundo. Você não foi dar o retake e você morreu, tipo, away, né, velho? Tipo, esse. O Vino, ele tá ligeiro em alguma coisa aí. Vamos ver se ele vai tá ligeiro até o final, né? O sexto sentido dele já tá dizendo pra ele que... Oh, é, ele foi. O Jota já passou por baixo. Fallen. Ah, a 5-7, ela é muito boa, né, velho? Eu acho que numa trocação, 5-7 em qualquer arma, meio que numa distância ali, né? Na distância do HS que a 5-7 mata. É meio que pau a pau, né, mano? Vale, né? A Imperial ainda não perdeu um round de TR. Pode perder esse. Não perdeu nenhum até agora, velho. Veio um paredão de smoke pra lá, pra cá. Molotov entrou. Não tinha Molotov aí na areia. O Boltz trade, mas já vem a trade do Bigu também. 4-3. Fallenzão larga a W. Vem de AK. O Che... Ó, uma bala, uma bala. Opa, opa. Olha, o Hardzão tava indo, ouviu? E aí o Lurker do Bombe oposto jogando atrasado. E o Fallen ficou preso na Newby com a C4, velho. Será que a Pen imagina isso, velho? Olha a situação. A massa tá de sacada. Ó. É. Aí agora ele vai botar a C4 no chão. O Nex. O Nex tem... O Nex. Talvez pegou aqui o Kisab. 15 a 8. Imperial 15. Tem game 8. NBA. Daqui a pouco vamos direto pro NBA. Zev. Ah, é 15 pontos. A Imperial não fecha, velho. Ou fecha? Não fecha. 15 a 9. 15 a 9. Se você agora, você jogar com a mente de um completo animal, Tigrão, você ganha. Um por um. É rush. Rush meio, né? Isso aí, olha lá. Fallen. Passou. Ó. Já... Olha aí. Não tem exec. Não tem... Mano, não tem firula. É trocação, velho. Trocação. Skulls e hardzão contra J. Vini e Bolt. Você tem que levar a briga pra briga de rua, Tigrão. Ó. Nossa. Não tem. Tá morto. Tá morto. Tomou HS. E é só hardzão. Torcedor da Imperial. Olha. Opa! Segura. Segura. Vini e Jota contra hardzão. Jota tá chegando com a C4. Hardzão já fez a leitura e acabou. A Imperial é campeã da Blast. Premiere Spring Showdown 2023. Américas. A Imperial vai para o evento final. E é isso, velho. É isso. O Brasil aí ganhou. A Imperial. A youtuber. A country. A original. A A A E aí